Bem-vindos para mais um vídeo no canal. Hoje eu vim falar desse sabonete aqui da Shines para passar pós-maquiagem. Então se inscreva no meu canal, dê seu like, me siga no Instagram e bora lá! Take-off da Shines, não sei se vocês conhecem, a embalagenzinha dele é assim, R$10 a R$13,00. Aqui vem falando, sabonete demaquilante pós-maquiagem, removedor de maquiagem 3 em 1. Porque diz que ele hidrata da brilho e da vida a pele após a gente passar. E aí gente, eu tô com esse aqui fechado pra falar pra vocês porque o meu outro tá com a embalagem quebrada, mas já vou falar sobre isso com vocês. Então ele vem 100ml de produto, você tem que aplicar ele na mão primeiro, primeiramente você aplica uma quantidade suficiente pro rosto na mão. Faz espuma na mão, esfrega uma mão até a outra, até fazer espuma e aí você vem aplicando no rosto, fazendo movimentos circulares. E aí você vai fazendo, passando parte por parte, que ele vai removendo a maquiagem do seu rosto sem agredir sua pele. Ele também é um hidratante. Então ao mesmo tempo que ele tá removendo sua maquiagem, ele tá cuidando da sua pele. E aí você passa uma vez, se, ah, poxa, não removeu toda a maquiagem, você enxaga o rosto, pega mais uma quantidade e repete o processo pra ele eliminar tudo 100%. Tá, então você pode, o ideal é aplicar duas vezes, normalmente na primeira não sai tudo, então você acaba gastando um pouquinho mais do que o normal. Eu tenho algumas observações pra fazer dele com vocês. Eu tô com o meu aqui, um outro aberto. Eu trouxe esse fechado porque, pra mostrar pra vocês melhor, porque esse aqui eu não posso virar aqui, senão ele tá vazando. A respeito da embalagem, gente, ela é a embalagem tipo aquele que eu trouxe da Bella Femme, mas da Bella Femme é um pouco mais forte. Essa é bem parecida, mas ela é um pouco mais fraca. Então, ele não caiu nem nada, mas ele ficou guardado há um tempo com outras maquiagens. E aí ele estourou sozinho. Então, eu só descobri, olha, só descobri quando ele começou a vazar e sujar tudo, todas as maquiagens. Esse já é o segundo que estoura comigo. Ainda bem que eu vi o outro vazando, aí eu fui dar uma limpada e acabei vendo que esse aqui também tava começando a vazar e não perdi muito produto. Não sei se foi a remessa que veio ruim, a tampa veio um pouco torta também, tá vendo? Então, não sei se isso influenciou, mas é o segundo potinho dele, então eu não compro mais. Não indico a comprarem por essa questão, não que o produto seja ruim. O produto tá bem legal, ele lembra muito o sabonete da Bella Femme que eu trouxe aqui pra vocês. Eu ainda prefiro um pouquinho da Bella Femme. O cheirinho me agradou mais, mas esse aqui tem um cheirinho bom. Só que é mais simples, né? Eu, de toda forma, ainda gosto de passar um removedor, um demaquilante. Eu não consigo tirar maquiagem somente com sabonete, me incomoda um pouco. Eu gosto de remover a maquiagem, depois de ir com o sabonete pra finalizar. Então, eu indico vocês a usarem ele pós-demaquilante, pós-água micelar, pós alguma coisa assim. Só pra você completar e, realmente, ele hidrata a pele. Então, você vai tá terminando de remover se faltou alguma coisa ali e vai tá hidratando a pele também. Depois você já vem com mais um hidratante, um serum, alguma coisa assim. Se comprar, compra um só e toma bastante cuidado no armazenamento dele, tá? Eu venho deixando ele em pé, dá uma conferida de vez em quando. Vê se não tá vazando, vê se tá passando a mão, se tá tudo ok. Inclusive, eu acho que esse também está vazando. Acabei de descobrir aqui. Olha, gente, como vocês veem que tá vazando, aqui vem uma embalagem aqui, tá vendo? E aí, olha aqui como é que tá cheio de líquido aqui. Então, é a terceira embalagem que tá vazando. Sentindo que ele vai ficar um pouco melecado. E ele estava armazenado assim. O outro eu deixei realmente, os outros dois eu deixei eles deitados. Então, eu entendo eles ter estourado. Agora, esse aqui, ele estava assim. Não era pra ter vazado nada, enfim. Então, não indico, tá? Eu usei e me decepcionei. Acho que não vale a pena você pagar R$13,00 no negócio que vai ficar vazando e você vai perder o produto. Se for comprar, compra. Vai no meu videozinho antigo que eu vou deixar na playlist. Sabonete da Bela Femme. E ele é ótimo, muito bom mesmo. Faz super a pena. E, ó, rende muita coisa. E a embalagem é perfeita, gente. Lembra muito essa aqui, mas ela é bem mais forte. Então, esse é o vídeo de hoje. Se tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou estar respondendo pra vocês. Se inscreva no meu canal. Deixe seu like se você gostou desse vídeo. Também, se quiser ver sobre algum produto específico, deixe aí nos comentários. E até semana que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri